No vídeo de hoje eu vou mostrar e fazer uma maquiagem, essa aqui que eu tô, usando a paleta Adoro Rosês, da Quem Disse Berenice. Mas antes de eu mostrar tudo pra vocês, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, inscreva-se e quem já é inscrito não deixa de clicar no sininho pra saber quando tem de novo por aqui. A paleta vem com essa embalagem metálica externa, sugerindo mesmo o tom dela, que é só de sombras mais pro rosês. E aí, quando você abre, ela mostra vários tons, várias graduações de tons que passam pelo rosê, terra, sombras com cintilância, como essas três aqui, sombras, mate e de várias texturas, a textura é bem macia. Também acompanha a paleta esse pincel, que um lado é esfumador e um lado mais chatinho. Pessoalmente, eu achei esse pincel um pouco pequeno e acaba esfarelando demais, especialmente as sombras mate, que são bem macias. Pessoalmente, eu prefiro esse pincel aqui, que é o pincel tradicional esfumador da Quem Disse Berenice. E ele é vendido separadamente. Se vocês puderem comparar, tá vendo? As dimensões são bem diferentes. Esse aqui esfumador melhor e de maneira mais profissional. Uma coisa que a gente costuma se perguntar muito é qual a semelhança dela com a Naked 3 da Urban Decay. A Naked 3 tá na parte inferior e a Adoro Rosês na parte superior. Como vocês podem ver, apenas alguns tons coincidem, mas não todos. Então, quem fica nessa dúvida pra comprar, elas são bem diferentes. Como esse é um tutorial só de olhos, eu já tô com a pele pronta, já de batom, que é o Malvelito, da Quem Disse Berenice. E a maquiagem que eu vou mostrar pra vocês é essa que tá no meu olho esquerdo, olho direito de vocês. Eu começo usando a sombra coral, a minha preferida dessa palheta, com o próprio pincel que vem na palheta. E vou aplicar ela em toda a pálpebra móvel, depositando a sombra, até chegar na intensidade de cor que eu quero. Pra sombras mais intensas, o ideal é fazer isso, depositando a cor de pouco a pouco, até você chegar na intensidade desejada. Eu dou uma subidinha também um pouco pra área do côncavo, pra não ficar concentrado só na pálpebra móvel. Essa cor se fundir quando vier a cor do côncavo. E esse fica o resultado final dessa primeira etapa. Em seguida, eu vou vir com essa sombra marrom média e vou usar ela pra fazer o côncavo. A ideia não é um côncavo marcado, é uma maquiagem que dê pra usar tanto pro dia quanto pra noite. Vou vir com um pincel esfumador verde da própria Quem Disse Berenice também. Eu gosto mais desse pincel pra fazer esse tipo de côncavo, porque ele dá uma amplitude na aplicação. E eu vou aplicando. Ora em movimentos de vai e vem, ora em movimentos fazendo aquela direção de como se fosse um V deitado, ora fazendo movimentos circulares até chegar na intensidade, tom e efeito que eu desejo. Eu gosto de dar uma olhada pra frente pra saber até onde eu devo subir o côncavo. Dou mais uma reforçadinha no canto externo pra cor ficar mais evidenciada nesse local, pra profundidade ficar mais marcada nessa região. Em seguida, eu vou vir com essa sombra que é levemente bege, um pouquinho bege, um pouquinho mais tostado, pra fazer a parte de transição, pra diluir essa cor do côncavo, não ficar muito marcado, ficar uma cor diluída. Não ter tanta diferença entre o tom coral e o marrom. Em seguida, eu vou pegar a sombra mais cintilante e vou pegar e passar e vou aplicar do canto interno até o meio do olho. O pincel que eu tô usando pra essa ação é o pincel 132 da Dye Makeup. Eu vou tentando depositar e ir arrastando até conseguir a intensidade de cor e efeito que eu pretendo. Esse é o resultado da aplicação das sombras. E agora a gente vai pro delineado. Eu vou pegar a sombra marrom avermelhada, né? Uma sombra marrom mais vinho. E vou fazer o primeiro delineado na parte inferior, rente aos cílios, usando um pincel lápis, pra dar um toque de cor e uma profundidade. O pincel que eu tô usando é o lápis 131 da Dye Makeup. Em seguida, eu vou com essa sombra que ela tem uns toques de marrom, meio que de roxo, acinzentada, e vou passar por cima pra não deixar aquele ar vermelho, que pode dar um tom meio vampiresco à maquiagem. Então eu vou com ela por cima do vermelho pra dar uma intensidade, um delineado mais esfumado. E vou aplicar a mesma sombra, só que dessa vez apenas a sombra acinzentada, com reflexos arrocheados, rente aos cílios, usando também o mesmo pincel lápis. Eu vou pouco a pouco, até atingir o tom que eu desejo. O efeito é só dar uma definida rente aos cílios. Agora eu vou vir com um tom mais clarinho, o primeiro tom da esquerda da paleta, e vou fazer o acabamento rente às sobrancelhas, com um pincel chatinho. Pode ser qualquer pincel chato. O importante é que seja um pincel nesse formato pra dar um acabamento mais refinado, mais fino, mais limpo à maquiagem. Que é esse o objetivo dessa parte da maquiagem. Dar uma limpada nessa área interna e definir e iluminar abaixo das sobrancelhas. Vocês estão vendo que a sombra que eu usei, as sombras mais escuras, as sombras mais escuras que eu usei, elas dão uma leve esfarelada. Isso acontece com alguns tons da paleta. Então, o que eu faço? Eu volto com o pincel sujo do corretivo que eu usei, e vou limpando suavemente a área. Então, esse é o resultado final da maquiagem. Um tom de terra, usando a paleta Adoro Rosês da Quindice Berenice. Essa é uma opção mais light, de esfumado mais light, que pode ser usado tanto pro dia, quanto pra noite. A minha ideia aqui foi dar pra vocês uma opção mais versátil que fuja daquele esfumado muito pesado. Então, esse foi o vídeo onde eu mostrei e fiz uma maquiagem usando a paleta Adoro Rosês da Quindice Berenice. Um beijo e até o próximo vídeo.